Música Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. Rivais em campo, times do Sumaré, Brasinha e Aitec Sândalos se unem para representar Tupan no Campeonato Paulista de Futebol Categorias de Base. Tupan terá a partir de 2020 duas escolas em tempo integral, Irene Resina e Joaquim Abarca, com jornadas diárias de até nove horas. Poupa Tempo de Tupan completa três anos com 100% de aprovação. A vinda da unidade para Tupan foi durante a administração Manoel Gaspar, por indicações e trabalho do vereador Ribeirão. Unidades de Saúde ampliam a vacinação Tríplice Viral, oferecendo agora para crianças de seis meses a 12 anos. Você vai conferir também as vagas de emprego e a previsão do tempo. Música Dois times e escolinhas de futebol tradicionais de Tupan e rivais em campo, os times do Sumaré, Brasinha e Aitec Sândalos tiveram uma grande iniciativa e se uniram para representar Tupan no Campeonato Paulista de Futebol Categorias de Base. Nós fomos acompanhar a partida de abertura das categorias sub-11, 13, 15 e 17. O vereador Renan Pontelli, incentivador do esporte tupoense, esteve presente ao jogo. As imagens são do cinegrafista Jonathan Barbosa. Duas tradicionais escolinhas de futebol de Tupan e rivais em campo passaram por cima de suas diferenças e se uniram para montar um único e mais competitivo time para a disputa do Campeonato Estadual de Futebol. Sumaré, Brasinha e Aitec Sândalos se tornaram apenas Tupan. Na rodada de abertura do Campeonato Estadual, a iniciativa foi dos diretores dos times. E essa junção, se Deus quiser, vai ser uma junção que vai, não só nesse campeonato, se Deus quiser vai vir mais frutos por aí, né? E a gente decidiu, por bem das crianças aí, fazer essa junção e ainda melhorar mais o time, né? O Sumaré já tinha a qualidade dele e o Aitec já tinha dela. E então, juntando os dois times, vai ficar uma equipe muito forte, né? E se Deus quiser, vai dar certo. A gente conseguir classificar as quatro categorias para a próxima fase. Então, graças a Deus, tivemos uma boa vitória agora de 1x0, né? Primeiro jogo, crendo, não tem aquele friozinho na barriga dos garotos, aquele medo de errar. Mas a gente está cobrando um pouquinho deles daí, tá cá. E uma hora a gente vai se encaixar nessa equipe. E se Deus quiser, chega o nosso objetivo, que é o final de estado. E essa parceria que fez só veio para somar. Quem ganha é as crianças, o futebol tupanhense, porque são duas excelentes equipes, duas metodologias de trabalho muito interessantes, né? Que tinha, querendo ou não, não uma rivalidade, mas eram duas equipes fortes. Igual um Corinthians e Palmeiras. Juntou, agora aguenta. Agora vai dar trabalho. Na primeira rodada, a Tupã enfrentou o time de Bastos, que também luta para conseguir uma classificação na região. Para a criançada é uma ótima oportunidade, né? De mostrar o talento. A gente vem fazendo um trabalho a longo, há um bom tempo lá em Bastos, né? E a gente vai enfrentar, tenho certeza que vai enfrentar uma forte equipe aqui de Tupã, mas a gente vai dar o nosso melhor para tentar ganhar pelo menos um pontinho aqui dentro, nessa categoria que é muito forte do Tupã. O vereador Renan Pontelli é um incentivador do futebol em Tupã e apoiou a iniciativa dos dois times, que segundo ele, tornarão o time de Tupã mais forte no campeonato. Nós estamos muito contentes com essa parceria, Sumaré e Aitec. Está disputando o campeonato estadual, Tupã sendo sede aqui na nossa cidade. E jogos, molecada de 10 anos, 13 anos, 15 anos, enfim, quatro categorias disputando. E o mais importante disso é tirar essa molecada da rua para que venha praticar o esporte. Resultado é importante? Claro que é, mas o principal é esse trabalho social que vem fazendo. Nós estamos acompanhando aí o Sumaré, também a Aitec, vimos a importância, eles até doam cesta básica para aquelas famílias que têm os jogadores que precisam, contrataram psicólogo, então o trabalho social é extremamente importante. E nós, como vereadores, representando a Câmara Municipal, estamos apoiando. O importante é isso, a população entender o trabalho que tem essas associações, colaborar, eles vivem de doações realmente, você sabe o trabalho difícil que eles fazem. E nós estamos aqui para colaborar ao máximo para a população, aquele que puder ajudar, que contribua também, o Sumaré e o Caitec, para que eles possam continuar fazendo esse trabalho. Hoje vemos uma lição, né, onde a prefeitura, os treinadores e esses dois times, a Aitec e o Sumaré, juntos, para honrar o nome de Tupã. A gente tem visto aí que em outros campeonatos, como a Sul-Americana, eles têm mostrado garra e força. Se não é um time da nossa cidade campeão, é o outro. Então a gente tem que mostrar bonito como eles têm feito dentro de campo. O campeonato estadual é um campeonato muito importante, mas acho que o maior troféu disso aí é a junção dessas duas equipes. Existe uma rivalidade fora de campo até, de torcidas, da Aitec e do Sumaré. E eu acho que essa rivalidade tem que ficar dentro de campo, ali na vontade de ganhar. Acabou, é tudo amigo. Então a gente se uniu, o Tiego, o Marola, a gente, o Marquinho. Fizemos uma reunião lá com o Marquinho, secretário de esporte. Unimos para os dois times representar a Tupã. Então acho que o maior troféu é isso aí, a união dessas duas equipes. Você vê a comissão técnica tudo junto, os atletas todos juntos das quatro categorias. Isso é a coisa mais importante desse campeonato. Vamos pegar Bastos aqui na primeira rodada, depois Queiroz. Aí sai um campeão dos melhores que vai disputando mais para frente com outros times maiores. Um belo exemplo, esses dois times estão dando a cidade de Tupã. Mostrando que acima da rivalidade está o nome da cidade, está o esporte. Dois times que rivalizam muito, disputam todos os campeonatos. Ali querem agora mostrar que superando essa parte da rivalidade em campo, levam o nome de Tupã acima dessas diferenças. Se uniram, estão fazendo um bom campeonato e representando a nossa cidade. Parabéns por essa iniciativa das duas equipes da nossa cidade. E Tupã terá, a partir de 2020, duas escolas em tempo integral, Irene Resina e Joaquim Abarca, com jornadas diárias de até nove horas. Tupã contará com duas escolas no projeto Ensino Integral a partir do ano que vem. Foram selecionadas as escolas estaduais, Irene Resina Migliorussi e Joaquim Abarca. Os alunos destas unidades terão jornada diária de até nove horas e meia. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, estudos apontam que o Ensino Integral ajuda a melhorar a aprendizagem dos alunos e aumenta a empregabilidade e também a renda. Os alunos do Ensino Médio dessas escolas tiveram melhor desempenho no último IDESP. Para que o sistema funcione, serão contratados novos educadores, inclusive para as atividades fora da sala de aula, que ocorrem em geral no período da tarde. É importante essa iniciativa de colocar escolas em tempo integral. É uma iniciativa do Governo do Estado, que já vem sendo debatida há muito tempo, e agora começa em Tupã duas escolas que irão oferecer aos estudantes a oportunidade de passar o dia todo dentro da unidade de ensino. desenvolvendo outras atividades, outras potencialidades e fazendo com que a comunidade tenha a escola como uma referência para os estudantes, para os jovens da cidade de Tupã. Parabéns para as escolas que estarão recebendo esse projeto. Terão novos professores, novas atividades e se tornarão sim uma referência no bairro aonde elas estão instaladas. E nós vamos ver depois do intervalo. O Poupa Tempo de Tupã completa três anos e tem 100% de aprovação. A vinda da unidade foi durante a administração do ex-prefeito Manoel Gaspar, por indicação e trabalho do vereador Ribeirão. Unidades de saúde em Tupã ampliam a vacinação tríplice viral, oferecendo agora para crianças de seis meses a doze anos. Teremos ainda vagas de emprego e a previsão do tempo. Voltamos já! Música Música Música